Música Foi um grande sucesso o primeiro festival de massas de Itaguajé Uma saborosa inovação promovida pelo Rotary Club Local O evento foi realizado em grande estilo nas dependências da APAI E contou com a animação do nosso querido conterrâneo Edu Monari Música Preparado com esmero inigualável e a carinhosa dedicação das Rotarianas e Rotarianos Itaguagenses A iniciativa teve grande aceitação pública O que enobreceu sobremaneira o evento E tornou evidente a capacidade rotariana na promoção de solenidades dessa natureza Isso porque o primeiro festival de massas de Itaguajé Foi uma comemoração alusiva ao Dia dos Pais Com muita alegria e animação, os convidados foram carinhosamente recepcionados Onde o presidente do Rotary, o Denis Corneiro dos Santos Salientou que o acontecimento notável da noite Marca o início de uma nova tradição Sendo o primeiro dos muitos que virão Música E não era pra menos O cardápio meticulosamente pesquisado com antecedência E preparado com muito amor Estava saborosamente envolvente Com seus pratos especiais genuínos e deleitosos Com destaque para o cotilhone, espaguete, nhoque Com seus variados tipos de molho Música As sobremesas seguiram o mesmo caminho Com receitas de doces caseiros deliciosos E durante todo o festival Música Além da comemoração do aniversário da companheira rotariana Célia Cano Com direito a bolo e todo o cerimonial oportuno O festival contou ainda com farta distribuição de brindes Tal iniciativa Veio coroar de êxito A disposição notória dos rotarianos Para a realização de eventos de tal envergadura Além do que Gerou uma conformação icônica E de ineditismo em conteste Música Parabéns aos realizadores E ao público que prestigiou Essa nova iniciativa Do Rotary Clube de Itaguagé Música E até a próxima Música 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 Música